Agora pensa comigo O ironia do destino Cuidar de cara com esta cena Dentro de um hotel Agora aguenta beber Agora aguenta beber Aqui se faz é que se paga Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você Agora aguenta beber Agora aguenta beber Aqui se faz é que se paga Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você Aqui é Mário Santana Pensa comigo Como não chorar Ela beijando outra boca Massando outro corpo Dei só de pensar Eu sei que fui vagabundo Eu sei que fui infiel O ironia do destino Cuidar de cara com esta cena Dentro de um hotel Agora aguenta beber Agora aguenta beber Aqui se faz é que se paga Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você Agora aguenta beber Agora aguenta beber Aqui se faz é que se paga Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você Agora aguenta beber Agora aguenta beber Agora aguenta beber Aqui se faz é que se paga Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você Aqui se faz é que se paga Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você O mal se voltou pra você Foi fazer coisa errada O mal se voltou pra você Foi fazer coisa errada